Eu quero que você conte pra gente agora, ô Neto, a questão do estádio de futebol, não pode mais ter jogo no estádio? Não, isso aí é algo antigo, o Rigon traz as coisas na memória, eu também vou trazer esse episódio. Moradores ali da Zona 7, naquela região ali, fizeram na época, enviaram pra prefeitura um ofício em relação aos jogos que aconteciam no estádio. A pessoa mora em torno do estádio e não quer jogos no estádio. Então, é um absurdo isso, Paulo. Agora nós vamos ter que coibir a realização de eventos, a realização de atividades, por causa de determinadas pessoas. Algo que eu acho importante, que tem que ser coibido, é essas realizações em terrenos baldios. Futebol? Tem time em Maringá? Não, a questão de ter time é outro fato. Mas acho que nem é o caso, mas os cidadãos que se incomodam também são cidadãos que pagam impostos e têm seus direitos. Não tem problema, eu acho que é muito viável isso. Por isso que é bom, por isso que é bom essa audiência. Se você mora perto de uma avenida, se você mora perto de uma avenida comercial, onde tem bares... Vamos brincar de vaca amarela em Maringá. Vaca amarela, pulou a janela. Vai, fala, Riva. Avenida comercial, ninguém tá fazendo no bairro. Em relação à estação da Zona 7, é bom lembrar que ali existe uma disputa jurídica oficialmente. Me parece que a estação nem existe mais. Estava na mão do Herculano Ferreira, antes já foi na época, boa, foi do Cido Lopes. Então, eu creio que a estação nem exista mais juridicamente. E o próprio Herculano, na época, nem morava na Vila 7. Ele não podia nem ser presidente da Zona 7. É. O que o pessoal que tá reclamando é o pessoal que mora em prédio, em apartamento valorizado por causa da Vila Olímpica. Por causa do estádio, do ginásio Boto de Pinheiro. Quer dizer, absurdo reclamar. O que Maringá menos tem é futebol. Então, o que menos tem ali é jogo. Não, mas se for realmente há dois anos atrás. Faz anos, faz anos, já é isso. Não tem. Maringá não tem. E pode ir cheio de... Não tem futebol. Não tem? Tem dois times. Não tem, mas tem três times. Mas se juntar não dá meio. Sarandi e Paissandu jogam muito mais que os de Maringá. Mas, só pra resumir, pra fechar. O pessoal da região, do entorno, pelo menos metade do entorno pra cá, que fica do lado da Duque de Caxias, ali na região do estádio, da Vila Olímpica, eles querem a iluminação boa, de qualidade, igual ficou do outro lado, lá da Erval. Uma iluminação LED, coisa barata, simples de fazer. Se a prefeitura atendesse isso, eu acho que já daria meio a minha dada, porque o pessoal usa ali a região pra fazer caminhada. Olha, eu vou convidar o Orlando Gonzalez pra gente falar do futebol Maringá que você conhece um dia nessa bancada aqui. Você tem ou não tem time nesse negócio? Porque o Orlando é um cara que já trabalhou com a gente aqui no Pan News, ele conhece tudo desses bastidores aí do esporte, porque você falou uma coisa importante. Tem três, mas não tem nenhum? Não, olha quantos anos o Maringá tá fora. Aliás, não, não, só o futebol, tudo bem que é profissional. Mas o Orlando, ele sabe tudo do esporte local e tá bem chateado com o jeito que o esporte amador tá tomando aqui em Maringá. Ele é crítico do atual secretário de Esporte e Lazer, que até se eleger, é exemplo de outros secretários, também criticava o prefeito. Era contra o prefeito, não votou no prefeito. No entanto, virou secretário do prefeito.